Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a nossa consultoria gratuita 013, exatamente a 13ª edição desse nosso quadro que começou bem despretensiosamente como um teste e realmente virou um quadro oficial de conteúdo meu. Ou seja, toda quarta-feira, 19 horas, eu entro ao vivo no meu perfil no Instagram, já ia dizer no meu canal no YouTube, mas não, no meu perfil no Instagram, e eu faço essa consultoria gratuita que nada mais é do que, eu venho aqui e aguardo tu mandar as tuas perguntas, tu que está ao vivo comigo agora, as tuas perguntas aqui nos comentários dessa live no Instagram. Agora, se tu está assistindo a gravação dessa consultoria gratuita, aí tu pode fazer o seguinte, a partir da próxima quarta-feira tu pode participar, a partir das 19 horas, na nossa consultoria gratuita, que nesse caso vai ser a 014. Mas a galera que está ao vivo, é só mandar aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, que eu vou pegar sequencialmente, já tem algumas dúvidas aqui, vou pegar sequencialmente uma a uma para matar essa dúvida, de forma que tu consiga investir de uma maneira muito mais segura, muito mais tranquila, certo? E, se tu ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alto, onde o meu objetivo é realmente ensinar as pessoas comuns a investirem o seu dinheiro e terem alta rentabilidade, tanto nos momentos de alta, quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores, e mesmo durante as maiores crises. Tem, sim, como fazer isso, mas talvez tu ainda só não saiba como. E eu justamente venho aqui para responder as perguntas que surgem, inclusive, durante as aulas que eu dou toda terça e toda quinta-feira, às 19 horas, lá agora sim, no meu canal no YouTube, certo? Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas iniciais da nossa consultoria gratuita 013. Vou pegar, Diogo, seja bem-vindo, Jean, Tatiana, Matemática Pop, Lucas Piccoli, sejam bem-vindos, boa noite, Cami, seja bem-vinda, boa noite, gente. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, do Robert. Investir em ETF, investir em ETF e colocar para alugar é interessante para ter uma rentabilidade melhor? Investir em ETF e colocar para alugar é interessante para ter uma rentabilidade melhor? Vamos lá. Duas coisas que eu não faço. Uma, investir em ETF e duas, colocar para alugar. Vamos dar as bases. Então, o que é um investimento em ETF? ETF é Exchange Traded Fund. Nada mais é do que um ETF é um fundo de investimento que investe em um índice. O que é isso, um fundo de investimento que investe em um índice? Um fundo de investimento que investe em um índice é... Tu conhece o índice Bovespa? Poxa, o índice Bovespa é um índice que acompanha a rentabilidade média das ações brasileiras. Ele contempla uma carteira de investimentos teórica, simbólica, certo? Com 67 ações hoje e essas 67 ações são as 67 maiores empresas listadas na nossa Bolsa de Valores e que tem maior liquidez, ou seja, maior volume de negociação. Mais gente comprando e vendendo as ações dessas empresas no dia a dia, certo? E aí, esse índice Bovespa não tem como eu investir diretamente nele. Ele é um índice que calcula a temperatura da rentabilidade média das ações aqui no Brasil, certo? E aí, qual é a ideia? Eu não tenho como investir diretamente nele. Mas qual foi a ideia que alguns bancos, algumas gestoras tiveram? Vamos criar uns fundos de investimento que a gente possibilite as pessoas a investirem para ter a rentabilidade média das ações. Então, existe, por exemplo, o ETF do BOVV11, é o código, BOVA11, que é um ETF que investe, é um fundo de investimento que acompanha a rentabilidade desse índice Bovespa. Aí, isso tem, os ETFs não tem só para o índice Bovespa, tem para o índice de small caps, tem para o índice de dividendos, tem vários índices diferentes. Então, eu investir em um ETF nada mais vai ser do que eu investir o meu dinheiro para ter a rentabilidade média de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o que esse índice acompanha. Só que aí, no momento em que eu invisto em um ETF, eu vou precisar fazer o quê? Primeiro, eu vou ter que pagar uma taxa de administração, né? Porque eu estou investindo em um fundo de investimento. Se eu estou investindo em um fundo de investimento, isso significa que eu estou pegando o meu dinheiro, eu e mais vários outros investidores, a gente está pegando o nosso dinheiro e está delegando, está entregando para um gestor de investimentos e delegando para ele essa responsabilidade por gerenciar o nosso dinheiro, tá? Então, eu preciso pagar esse profissional, porque ele está trabalhando, eu preciso pagar ele. Como que eu pago? Por meio de uma taxa de administração, que para os ETFs vai ser uma taxa bem baixa, tá? Vai ser uma taxa bem baixa. Hoje vai estar na casa aí de 0,15, 0,3, 0,30% ao ano. Então, bem tranquilo de se pagar. Agora, existem outras desvantagens. Por exemplo, quando eu invisto por meio de ETFs, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. Quando eu invisto por conta própria, eu tenho um benefício fiscal. Pela lei, eu consigo ficar isento de pagar imposto de renda sobre o lucro com as ações. Isso é totalmente legal, gente. Nada do que eu vou falar aqui é ilegal, nada do que eu vou falar aqui não tem segurança, não é supervisionado por órgãos públicos, nada disso. Quando eu invisto em ETF, eu preciso obrigatoriamente pagar imposto de renda sobre o meu lucro com ações. Quando eu invisto por meio, por conta própria, eu não preciso pagar se eu respeitar um limite de vendas de até 20 mil reais por mês em ações. Se eu vendi 20 mil reais e um centavo em ações, aí eu vou ter que pagar. Se eu vendi menos e controler isso mês a mês, eu não preciso pagar. Além disso, quando eu invisto em ações por meio de ETFs, eu não recebo diretamente os dividendos. Os dividendos são reinvestidos, só que, no fim das contas, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre esses dividendos, que são parte dos lucros das empresas que são distribuídas para os seus acionistas. Quando eu invisto por conta própria, diretamente em ações, eu recebo esses dividendos isento do imposto de renda. Eu não preciso pagar imposto de renda. Agora, quando eu invisto por meio de ETFs, eu vou precisar pagar imposto de renda, porque tudo isso vai estar embutido no imposto de renda que eu tenho que pagar. Tanto lucro com ações, quanto a questão dos dividendos. E tem vários outros desdobramentos que fazem com que eu não goste de investir em ETFs. Um outro desdobramento muito claro é que oito empresas, até o ano passado, 2019, oito empresas do índice Bovespa já faliram. Então, a partir do momento que eu invisto numa média, eu estou investindo em coisa boa e coisa ruim, em coisa interessante e em coisa péssima. Algumas dessas empresas que, inclusive, vão à falência. Só que se eu simplesmente aplicar... Eu tenho uma live no meu canal no YouTube, que é a Live 005. Se eu aplicar o que eu ensino ali, um método, um passo a passo para analisar ações, poxa, com certeza eu vou conseguir eliminar essas ações dessas empresas que podem vir a falir, pelo menos no curto e no médio prazo. Pelo menos um horizonte de tempo próximo. Porque o futuro a Deus pertence. A gente não sabe, não tem como adivinhar o futuro. Certo? Por isso que a gente é investidor sempre em alta e não está ligado em querer adivinhar o futuro. Então, o primeiro ponto, eu não invisto em ETF. Então, Robert, essa tua pergunta aqui... Flávia, bela explanação. Muito obrigado, Flávia. Então, em relação a essa tua pergunta de ETFs, eu não investiria. Agora, vale a pena, será, investir em ações e colocar ações para alugar? Como assim colocar ações para alugar, Viní? Se eu posso alugar, que é igual um imóvel? É, exatamente, tu pode alugar igual um imóvel. Tu mesmo pode alugar essas ações ou tu pode colocar ações que tu tem para alugar. Em que caso? Como assim eu vou alugar minhas ações? Vamos lá. Tem várias estratégias de investimento. Tem ações, tá, gente? E tem gente que usa uma estratégia, por exemplo, que é chamada de long and short. Long and short. O que é essa long and short? Eu faço uma combinação. Eu vou lá, analisei os investimentos e acredito que as ações do Banco do Brasil vão se valorizar. Vão subir. E que as ações do Banco Itaú, exemplo, apenas exemplos aqui, vão se desvalorizar. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma estratégia de long and short. Ou seja, eu quero comprar as ações do Banco do Brasil, que eu acho que vão se valorizar, e eu quero vender as ações do Itaú, porque eu acho que elas vão se desvalorizar. Assim, se elas se desvalorizarem, eu vou comprar ela a um preço mais baixo, certo? Então, eu vendi um preço mais alto e compro um preço mais baixo. Para eu vender essa ação sem eu ter, eu preciso alugar ela. Então, essa é uma estratégia. O investidor sempre alta usa isso? Não. Não. O investidor sempre alta não usa isso. Mas a pergunta aqui do Robert foi o quê? Eu colocar as minhas ações para alugar. Bom, se eu estou investindo em uma ação com foco para o longo prazo, eu posso ir lá e colocar as minhas ações para alugar, porque eu não espero vender num prazo tão curto. Assim, eu posso ganhar aí uma rentabilidadezinha a mais. Posso ganhar aí 0,3%, 0,5% ao ano de rentabilidade por ter alugado as minhas ações. Mas eu não faço isso. Mas dentro do método, pode fazer como tu pode não fazer. Inclusive, toda a galera que entrou agora nessa última turma do programa Investidor Sempre em Alta, está conferindo lá no módulo Multiplicar, em que eu explico exatamente como fazer isso. Essa questão do aluguel de ações. Eu não faço por quê? Porque, pensa, o meu foco está no 80%. Eu não foco no detalhinho. Quando eu invisto em ações, quando eu identifico ações para eu investir, o que eu espero? Eu estou investindo em ações para eu ganhar uma rentabilidade de pelo menos 100% no longo prazo. Essa é a minha ótica. O meu critério de análise de ações é justamente focado para eu ter ganhos a partir de 100%. Eu realmente não me importo em abrir mão de 0,5% ao ano. Por quê? Porque quando eu não alugo as minhas ações, eu não preciso pagar imposto de renda. Se eu alugar, eu vou ter que pagar imposto de renda, porque como esse aluguel é um percentual, é cobrado um percentual fixo, ele é encarado como renda fixa. Aí eu vou ter que pagar imposto de renda. Isso vai me dar um trabalhão na hora de eu declarar imposto de renda anualmente. Eu vou ter que ou pagar alguém para fazer isso, ou eu vou ter que fazer com minhas próprias mãos, em troca de uma rentabilidadezinha muito pequena. Então, o meu foco está no grosso da coisa. O meu foco não está no 0,5% com ações. O meu foco nas ações tem a partir de 100%. Por isso, eu nem invisto em ETFs, eu invisto em ações por conta própria, por esses vários motivos, por causa do imposto de renda. Além do imposto de renda sobre lucro com ações, por causa do imposto de renda sobre os dividendos, porque na média tem várias empresas horripilantes. Na própria Semana do Lucro Certo, um evento que rolou agora, duas semanas atrás, eu mostrei qual o desempenho, por exemplo, de algumas ações, algumas das últimas ações que eu vendi, que tiveram em relação à rentabilidade média do mercado, em relação a esse índice Bovespa. Justamente porque a gente tem condições de analisar ações melhores, com alguns passos em que, inclusive, eu mostro lá na live 005, que está no meu canal no YouTube. Certo? Para quem quiser... Opa, Renan Diego, grande amigo, grande abraço. Está aí prestigiando, muito obrigado. Então, eu não invisto em ETF nem alugo as minhas ações. Não invisto em ETF por causa desses motivos que eu acabei de comentar. E eu não alugo minhas ações porque, realmente, o trabalho que eu tenho para alugar minhas ações não justifica o retorno que eu vou ter. E eu estou sempre olhando isso. Quanto que eu vou ganhar para executar isso? Vale a pena eu executar isso? Será que faz sentido? Bom, se não faz sentido, então, se eu vou ganhar um pouquinho a mais e ter muito trabalho a mais, eu prefiro focar esse tempo analisando outras ações que podem me dar uma rentabilidade muito maior. Certo, gente? Mais uma pergunta chegando aqui. Qual a ação para amanhã? Eu adoro essas perguntas, gente. Vocês não têm ideia. Qual a ação para amanhã? A ação para hoje, eu te digo. A ação para hoje é estudar investimentos. Para você conseguir realmente entender como analisar ações. Pode começar pela minha live 005 que está lá no meu canal no YouTube. Digita lá. Vai lá no YouTube. Vinícius Marinho. Live 005. Sem dúvida. Live hashtag 005. O nome dessa live é Indicadores Importantes para Analisar uma Ação. Faz isso não amanhã. Faz isso hoje. Porque você fazendo isso hoje, você vai entender qual é todo o meu passo a passo. O que eu analiso primeiro? O que eu analiso depois? O que eu analiso depois? Os meus alunos estão aqui, alguns estão aqui presentes para não me deixarem mentir. E foi justamente o que eu mostrei na Semana do Lucro Certo, na aula 3 da Semana do Lucro Certo. O passo a passo que eu uso, os indicadores mais importantes para eu conseguir analisar ações. Mas isso está disponível também na live 005 no meu canal no YouTube, tá? Gente, eu jamais vou recomendar o investimento para vocês. Jamais. E é para o bem de vocês. Inclusive, hoje eu respondi um aluno. Um aluno meu mandou uma mensagem, porque eu dou esse meu contato direto. A gente tem um canal no Telegram e eles têm acesso diretamente a mim pelo Telegram. E ele pediu, poxa, tem como tu fazer uma lista de algumas ações para quem já está querendo começar a investir, já colocar realmente a mão na massa? E eu jamais, jamais eu vou fazer isso. Por quê? Gente, por que eu estou aqui? Eu sou muito ligado em intenção. Qual a minha intenção em estar aqui? A minha intenção em estar aqui é em te dar clareza e te dar liberdade ao investir. Não é gerar dependência. Eu não quero que tu dependa de mim a vida inteira para investir. Eu quero que chegue num certo ponto em que tu diga assim, bate na mesa e diga, opa, agora eu estou livre. Agora eu consigo investir por conta própria. Agora eu não preciso ver mais aquele cara lá, nas lives lá no Instagram, no YouTube. Não. Porque eu já sei fazer isso. Eu quero te dar liberdade. Eu não quero que tu fique décadas me acompanhando e precisando das minhas recomendações. Então, jamais eu te indicar um investimento seria um crime contra o meu próprio propósito. Eu não larguei o meu emprego para eu justamente dar indicações de investimento. Eu larguei o meu emprego para ajudar pessoas a conseguirem ser livres e investirem com consciência, com segurança, com tranquilidade. Por quê? Porque isso vai interferir e vai impactar todo o restante da vida dela. Vai impactar a sua vida, as suas conquistas, a vida dos seus filhos, o que ela quer fazer e o que ela vai conseguir ou o que ela vai ficar frustrada. Então, o meu foco, o meu propósito é te dar liberdade. Liberdade. Nada mais do que isso. Eu não quero te gerar dependência. Por isso, seria um crime eu vim aqui te indicar uma ação para investir, tá bom? Espero que tu entenda. Deixa eu pegar mais dúvidas. A parte prática, como se faz, por onde começar? A parte prática, por onde se faz, como se faz, por onde começar? Vamos lá. Parte prática dos investimentos. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer para eu investir o meu dinheiro? Poxa, todos os alunos chegando aí, Renato, Thiago, Eides, sejam bem-vindos. Poxa, sejam bem-vindos aí, gente. Vamos lá. Parte prática. Como que eu faço para investir na prática? Primeiro passo que eu tenho que entender para eu investir na prática. Eu preciso largar o banco e preciso investir por meio de uma corretora. Esse é o primeiro passo, tá? Então, eu preciso abrir uma conta em uma corretora de valores. Como que eu faço isso? Live 33. Digita lá no YouTube. Live hashtag 033 Vinícius Marinho. Tem a maior aula sobre corretoras que tu vai encontrar pela internet, eu acredito. Por quê? Porque eu olhei várias aulas nessa época que eu gravei essa aula e busquei compilar todos esses vários pontos e mais alguns que eu considero interessante. Então, tem lá vantagens e desvantagens das corretoras, quais os mecanismos de proteção dos investidores, quais as melhores corretoras para cada tipo de investimento com base na minha avaliação. Eu explico, eu mostro as que eu uso, como abrir uma conta em uma corretora na prática. Corretora ou banco, o que é mais seguro? Todas essas análises eu faço lá nessa live número 33. Então, se tu não tem conta aberta em corretora ainda, faz isso. Segundo passo. Essa semana, a gente começou a fazer diferente a distribuição de conteúdo por aqui. As coisas mudaram. Por que que mudaram? E é muito bom para ti que fez essa pergunta sobre a parte prática do investimento, como que se faz, por onde começar. Tendo uma conta aberta em corretora, qual o segundo passo que tu tem que dar? Tu tem que acompanhar o nosso, na verdade não é nem o nosso novo quadro, eu ia falar agora, mas a retomada do nosso quadro mão na massa. Basicamente, toda quinta-feira e amanhã sai um novo episódio, na quinta-feira amanhã, que eu não me lembro exatamente que dia é agora, dia 13, 13 é isso? 12, 13, 13 acredito, vai sair mais uma aula do nosso quadro mão na massa. O que que é esse quadro mão na massa? Era um quadro que eu tinha de conteúdo antigamente e que com o tempo, como vocês foram pedindo outros temas de aulas, outros temas de conteúdo, eu fui matando, explicando esses temas antes. Só que agora eu fiz uma enquete, foi em dezembro ou janeiro, dezembro e janeiro, eu fiz várias enquetes e vocês me responderam que o principal tipo de conteúdo que vocês gostariam era de realmente a prática dos investimentos. Então a gente decidiu reabilitar, renovar o nosso quadro mão na massa, que tinha 13 episódios até então e amanhã já vai pro ar o 14º episódio, onde eu mostro na prática, aí eu vou deixar um tema aqui pra vocês aguardarem até amanhã. Mas toda quinta-feira, 19 horas, vai ter a explicação da prática, como que se investe na prática. O que que eu posso adiantar? Eu já tenho dois episódios que a gente já gravou, já tá tudo certinho e os dois vão ser divulgados na próxima quinta-feira, amanhã e na outra quinta-feira. Um deles é como investir em ações e fundos imobiliários na prática, diretamente da tela do meu computador, todos os detalhes, como que eu acesso a corretora, onde que eu clico, onde que eu vou, o que que eu tenho que cuidar na hora ali, o que que significa cada informação que tá na tela pra mim. Outra questão que vai estar, outro tema da aula que já tá gravado e já tá pronto pra ser publicado, é uma aula sobre todos os detalhes a respeito de fundos de investimento. Como que eu identifico, como que eu entendo todos os detalhes que aparecem lá pra mim, cotização, liquidação financeira, resgate, aplicação, taxa de administração, taxa de performance, rentabilidade bruta, rentabilidade líquida. Todos esses nomes, tá disponível lá nessa aula, eu explico exatamente o que que é. Então acompanha esse quadro que tu realmente vai entender. A depender do que tu quiser investir, a prática vai ser diferente, mas tudo vai se balizar por tu começar, dar o primeiro passo fazendo o que? Abrindo uma conta em uma corretora. Saindo do banco, porque no banco, o banco é tipo o açougue. Pensa o seguinte, eu vou num açougue, o que que eu encontro lá? Carne e algumas coisas semelhantes a carne ali. Alguma coisa que eu vou usar junto, eu vou encontrar carne, uma farofinha, quem sabe um pão com alho, alguma coisa ali. Se eu vou no supermercado, eu tenho uma opcionalidade muito maior. Eu tenho uma variedade de investimentos muito maior. Isso é a corretora. O banco é o açougue, a corretora é os supermercados. Além disso, uma corretora, ela geralmente oferece serviços melhores e também ela cobra taxas menores. Ou até tem algumas que nem cobram taxas. Então foca nisso, investe por meio de corretoras e aí a depender, poxa, quero investir em títulos públicos, quero investir em ações agora, fundos imobiliários, vai ser de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Mas no quadro mão na massa eu vou ensinar exatamente tudo sobre investimento em todas as modalidades que um investidor sempre em alta usa, certo? Não tem como eu te explicar aqui pelo Instagram, infelizmente, porque não tem como mostrar a tela do computador. Mais uma pergunta aqui. Oi Vinícius, fala Rodrigo. Fiz essa pergunta na semana do lucro certo e não pude pegar a resposta. Estou organizando investimento em ações e dólar. A proporção 50% ou 50% é legal ou pode ser diferente? Excelente pergunta. Na semana do lucro certo eu mostrei como que uma carteira de investimentos, tendo com base 50% do dinheiro investido, ou seja, metade do meu dinheiro investido está em ações e metade do meu dinheiro investido está em dólar. 50% de cada lado, como que ela performou durante um ciclo de mercado inteiro? O que é isso, um ciclo de mercado inteiro? É um momento de grande alta para as ações e um momento de grande queda para as ações. Que, por consequência, vai ser um momento de grande queda para o dólar e um momento de grande alta para o dólar. E eu mostrei realmente que aquilo ali fazia o dinheiro, toda aquela carteira de investimentos render mais que as ações durante todo aquele período de tempo e fazia render mais que o dólar e fazia render mais do que qualquer um desses dois cenários, do que eu apostar em uma só coisa ou em outra. E, inclusive, tinha uma rentabilidade de mais de três vezes superior à rentabilidade da poupança. E aí surgiram várias perguntas, tá, Rodrigo? Não foi só a tua. E eu vi essa pergunta e eu até respondi em uma outra consultoria gratuita, de uma forma mais rápida, mas vou me ater mais a detalhes aqui, tá? Essa escolha, inclusive um aluno, um novo aluno do Programa Investidor Sem Prealto já tinha me feito essa pergunta anteriormente. Qual a melhor relação entre o percentual que eu invisto em ações e o percentual que eu invisto em dólar? E, na verdade, não existe uma verdade absoluta, porque isso vai depender de vários pontos. Por exemplo, se tu investir em poucas ações, vai ser uma coisa. Se tu variar mais, diversificar mais as tuas ações, vai ser outra. Se tu investir em alguns setores que tem maior volatilidade, mudança de preço, tu vai ter que adotar um certo percentual de dólar em relação às tuas ações. Se tu investir em ações de setores que tem uma menor volatilidade, setores mais calmos, mais tranquilos, tu vai precisar de um outro percentual de investimento em dólar. Se tu investir em empresas maiores que oscilam menos de preço, tu vai precisar de menos exposição ao dólar. Se tu investir em ações de empresas menores, concentrar mais em small caps, empresas menores, tu vai precisar de uma maior proteção em dólar. Então, isso depende de vários fatores. Vários fatores sejam a quantidade de ações em que tu investe, sejam os setores das empresas em que tu investe, seja se alguma tem alguma relação com o dólar, se ela recebe dinheiro em dólar, se entra dinheiro em dólar, se ela tem, por exemplo, dívida em dólar ou em real. Então, depende de vários fatores. Eu não consigo em nenhuma hora te explicar exatamente qual o passo a passo para tu descobrir qual o melhor percentual entre uma coisa ou outra. É justamente por isso que eu não expliquei na semana do lucro certo, porque eu precisaria tranquilamente de, no mínimo, uma aula inteira para a gente começar a abordar esse assunto. Porque, realmente, depende de vários fatores. Não é tão simples assim. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor fala muito sobre ter uma sociedade anônima, que traz muitos benefícios. Você acredita que isso é bom para a nossa realidade no Brasil também? Então, vamos lá. No livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele fala muito do investimento em imóveis, né? E ele fala de se alavancar em nome da empresa, não em nome pessoa física, na pessoa jurídica, se alavanca, ou seja, pega empréstimo em tudo que é canto e investe em imóveis. Essa é a estratégia que ele fazia. Aí, cada vez ele comprava um imóvel de maior valor para ele não ter que pagar imposto de renda sobre o lucro com a venda dos imóveis, tá? Quer fazer isso? Dá para fazer isso. Mas, no Brasil, além da legislação ser diferente, totalmente diferente, tá? Nesse caso, não vai nem precisar ter uma sociedade anônima, lá se chama sociedade anônima, aqui tem outras modalidades de empresas que tu pode fazer isso, mas essa estratégia de investimento dele é extremamente arriscada. Isso vale lá para os Estados Unidos, ele fez isso nos Estados Unidos, porque lá a taxa de juros tende, no longo prazo, a ser muito mais baixa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é a primeira vez na história que a gente está navegando por uma taxa de juros de 4%, 4,25% ao ano. Então, a gente está muito mais acostumado a ter taxa de juros, se a gente olhar para os últimos 20 anos, taxa de juros, a nossa taxa Selic, que hoje tem 4,25%, na casa de 20% ao ano, na casa de 25% ao ano, na casa de 15% ao ano. Então, eu querer fazer isso é eu pedir para eu levar essa empresa a falência, e eu não sei se essa dor de cabeça realmente vale a pena. se esse lucro, vale a pena ter esse lucro por causa de toda a dor de cabeça que eu vou ter. Eu prefiro investir de uma maneira totalmente diferente. Além do mais, esse tipo de estratégia faz com que eu seja, sem dúvidas, um investidor da esperança, porque eu estou investindo, eu estou comprando imóveis, estou me alavancando, já estou preparado para a empresa quebrar, como a própria empresa do Robert Kiyosaki faliu, eu estou preparando para eu conseguir ganhar dinheiro às custas em um esqueminha, e eu não... Ai gente, eu não gosto do esqueminha, eu gosto do jogo limpo, sabe? Então, eu não gosto dessa estratégia, eu prefiro fazer o quê? Tenho uma empresa, tenho meu negócio, tenho meu trabalho, tenho meu emprego, pego a minha renda, invisto da melhor maneira possível, com segurança, tranquilidade, sendo um investidor sempre em alta, lucrando tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, não perdendo dinheiro em nenhum dos cenários, assim eu consigo ter uma maior rentabilidade no longo prazo, eu vou chegar e vou atingir meus objetivos, certo? Mas eu fazer investimento da esperança e com esses esqueminhas, com alavancagem, pegando empréstimo para... Não, não é comigo, gente. Eu gosto de tranquilidade, eu gosto de serenidade, eu gosto de calmaria, eu não gosto de nada fora disso. Deixa eu pegar mais perguntas aqui, top, valeu Renan. Como diversificar a carteira de investimentos? Como diversificar a carteira de investimentos? Bom, como que eu faço para diversificar a minha carteira? Se eu estou falando da minha carteira de investimentos, eu já estou com o mindset correto, eu já estou focando em ter uma carteira de investimentos e não em focar em só um investimento ou outro. Poxa, eu vou investir só em ações. Teve uma época que eu pensava que, poxa, eu investir somente em ações ia me dar muito dinheiro no longo prazo, ia me dar muito dinheiro, porque as ações são as que mais se valorizam no longo prazo. Realmente são os investimentos que mais se valorizam no longo prazo. O grande problema é que no meio do caminho tem várias quedas de 50%, 60%. E agora, será que eu estou entrando? E agora a gente está num momento de alta. É bem importante lembrar isso. Depois, o último momento de alta que a gente teve, teve uma queda de quase 60% e demorou 9 anos e 3 meses para a Bolsa voltar ao mesmo patamar. Você está dizendo, Vinícius, que a Bolsa vai começar a cair agora? Não, eu estou dizendo que eu não sei. Eu estou dizendo que eu sou um investidor sempre em alta. Eu estou dizendo que eu não fico nutrindo expectativas. Eu não tenho esperança de que agora a Bolsa vai subir. Eu não sou um investidor de esperança. Eu estou preparado para o que vier, para o que acontecer. E se eu escolher só um time, se eu quiser ser só de um time de investimentos, eu vou ter que escolher um lado, uma torcida. E no momento que eu escolho uma torcida, eu fico frágil para investir. Por isso eu tenho que realmente diversificar os meus investimentos. Como que o investidor sempre em alta diversifica os seus investimentos? Um investidor sempre em alta, ele investe em ações, justamente porque é a modalidade de investimento que no longo prazo apresenta maior rentabilidade. E faz total sentido, porque são empresas que cada vez mais conseguem aumentar os seus lucros, porque a gente vive dentro do capitalismo, e com o tempo elas vão crescendo. Existem ciclos de alta, ciclos de queda, mas esses ciclos são para cima, certo? Só que ao mesmo tempo que eu quero realmente investir em ações, eu também não quero perder dinheiro. Então como que eu faço para eu conseguir investir na modalidade de investimento que mais se rentabiliza, que mais se valoriza no longo prazo, participando das altas e não participando das quedas. Eu preciso combinar investimentos. Eu preciso combinar investimentos, relacionar esses investimentos. Como que eu faço isso? Bom, historicamente, desde 99, que é quando o dólar ele varia, ele é variável, o nosso câmbio é variável, é flutuante que se chama, antigamente o dólar tinha um preço fixo. Desde 99 a gente vê a seguinte relação, quando as ações sobem o dólar cai, quando as ações caem o dólar sobe. Exceto em, de 2018 até o fim de 2019, que ações e dólar subiram juntos. Nunca na história não faz sentido nenhum ações e dólar caírem juntos, eu expliquei isso na semana do lucro certo. Então, o que que acontece? Durante todos esses 20 anos, ações pra cima, dólar pra baixo. Ou, ações pra baixo, dólar pra cima. Nos últimos dois anos, os dois pra cima, que ótimo. A gente tá ganhando dinheiro nas duas pontas. Tem como vir os dois pra baixo? Não, não faz sentido nenhum. Por isso que a gente, isso não aconteceu na história, tá? E não faz sentido nenhum acontecer. Expliquei com detalhes na semana do lucro certo. Então, a gente vai lá e investe em ações, mas também em dólar. Por quê? Qual é a distorção que a gente pega aí? Quando as ações sobem e o dólar cai, o que que acontece? Eu vou vender parcialmente as ações que estão subindo e vou comprar um pouquinho de dólar, que agora tá mais barato. De forma que no próximo ciclo, quando o dólar subir e as ações caírem, o que que eu vou fazer? Exatamente o contrário. Assim, o lucro, tanto nas altas quanto nas quedas. Só que o negócio não é tão simples assim. Então, não adianta só eu investir em ações e dólar. Eu posso multiplicar os meus ganhos investindo em outros investimentos. Como, por exemplo, se eu investir em ouro, nos momentos das maiores crises, se eu investir da forma correta, eu posso lucrar três vezes mais do que se eu investisse só em dólar. Certo? Se eu investir em fundos imobiliários, tudo isso eu provei, mostrei lá na semana do lucro certo, mas eu não tenho como mostrar aqui os gráficos aqui por essa transmissão. Se eu quero expandir ainda mais, eu invisto em fundos imobiliários, porque com essa renda mensal que eu recebo do aluguel dos fundos imobiliários, eu vou comprando aquilo que tá aí embaixo agora. Aquilo que é uma oportunidade de investimento agora. Certo? E aí, se eu quero realmente ter uma reserva... Dois motivos, né? De eu investir em títulos públicos também, que é a quinta modalidade de investimento que o investidor sempre em alta faz. Que basicamente é o quê? Primeiro, eu tenho uma reserva de liquidez, poxa, o que eu fiz? 2018, greve dos caminhoneiros. Eu saquei uma boa parte da minha reserva de liquidez e comprei em ações, porque as ações da Petrobras, por exemplo, caíram 50%, quase 46,50 e poucos por cento, em intervalo de um mês. Não fazia sentido nenhum aquilo. Várias empresas caindo 20%, 30%, sem sentido nenhum por causa de uma greve dos caminhoneiros. Só por isso. Então, existem momentos pontuais em que eu posso aproveitar essas oportunidades. Então, eu saquei meu dinheiro de títulos públicos e fui lá e investi em ações. Também, investir em títulos públicos é a única maneira que eu tenho a garantia de ter uma rentabilidade acima da inflação. E é interessante eu ter isso. Por quê? A inflação é o quanto aumenta tudo que a gente compra e consome no dia a dia. Certo? Então, por exemplo, se eu vou no mercado hoje com R$100, eu compro uma certa quantidade de coisas. Lembra 10 anos atrás, quando tu ia no mercado com R$100, tu comprava muito mais coisas. Isso por quê? Porque as coisas aumentam de preço. Então, quando eu tenho um dinheiro investido num investimento, num título público, que me dá uma rentabilidade acima da inflação, eu estou garantindo que o meu dinheiro vai crescer mais do que o aumento de preço de tudo que eu consumo no dia a dia. E isso é muito interessante e é uma questão de sobrevivência para o investidor. Por quê? O quanto o investidor verdadeiramente enriquece? O quanto? O quanto ele rende? Não. O quanto ele rende acima da inflação. E eu investindo em títulos públicos, eu consigo garantir essa rentabilidade acima da inflação. Se eu investir em qualquer outra modalidade de investimento, não consigo garantir. Certo? Possivelmente vou ter uma maior rentabilidade. No longo prazo, eu tenho uma rentabilidade muito superior se eu combinar esses investimentos, certo? Do que se eu investir só nessa alternativa que garante a rentabilidade acima da inflação. Mas ele dentro do método estruturado, combinando essas cinco modalidades, aí eu consigo montar uma boa carteira de investimentos bem diversificada. Aí dentro de cada tipo de investimento, de cada modalidade, eu vou ter que diversificar ali. Eu vou ter que diversificar minhas ações, eu vou ter que diversificar meus fundos imobiliários, eu vou ter que diversificar meus títulos públicos. Certo? Mas, sobre isso, eu tenho, sobre a diversificação em ações, digita lá no YouTube, diversificação em ações Vinícius Marinho. Tu vai encontrar uma aula especificamente, onde eu mostro passo a passo para fazer isso. Fundos imobiliários, digita lá no YouTube, diversificação em fundos imobiliários Vinícius Marinho. Tu vai encontrar uma aula completa sobre como diversificar em fundos imobiliários, certo? Sem erro. Títulos públicos, coloca lá, guia do tesouro direto Vinícius Marinho. Tu vai encontrar uma aula completa, que é o Guia Definitivo do Tesouro Direto, lá no meu canal no YouTube. Então, com essas três aulas, tu vai conseguir saber como diversificar, porque seria muito raso eu te explicar aqui, em 15, 20 minutos, como diversificar. Eu vou te recomendar essas três aulas, certo? Assistindo essas três, tu vai saber como diversificar dentro. E aí, acompanhando as próximas aulas, te inteirando do método, assistindo os vídeos que todo dia eu publico, tu vai conseguir entender a estrutura toda do método Investidor sempre em alta. Sabendo como diversificar lá dentro, na miudez de cada modalidade de investimento, e sabendo combinar essas modalidades, aí sim tu vai conseguir diversificar bem tua carteira de investimentos e, quem sabe, chegar até a ser um investidor sempre em alta. Vou pegar a última pergunta. Qual o momento certo de entrar na Bolsa? Qual o momento certo de entrar na Bolsa? Ótima pergunta. Vamos pensar junto essa? Qual o momento certo de eu entrar na Bolsa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o momento certo de casar? Qual o momento certo de eu trocar de emprego? Qual o momento certo de eu começar a estudar uma língua estrangeira? Não existe um momento certo. Existe uma decisão. E, na verdade, no momento em que eu estou investindo com base no método Investidor sempre em alta, eu posso entrar a qualquer momento. E essa é a grande vantagem. Foi esse mundo que se abriu quando eu consegui chegar a esse método. Por quê? Muitas vezes a gente fica só olhando para isso. Qual o momento certo de eu fazer tal coisa? Qual o momento certo de eu fazer tal coisa? E quando eu fico focando em tentando achar o momento certo, eu não faço nada. Eu fico paralisado a vida inteira. Isso seja para investimentos, seja para fora de investimentos. Eu fraquejei, por exemplo, eu tinha o plano, o projeto de eu largar o meu emprego, de eu me demitir em 2018. Mas eu não fiz isso. Eu fracassei. Eu fracassei com o meu plano. Eu fui me demitir, pedi minha demissão só em 2019. Por quê? Porque eu estava esperando, sabe o quê? O momento certo de eu fazer isso. E eu tive que esperar um ano inteiro para aí sim eu decidir sair, para fazer o que eu verdadeiramente amo. Sendo que eu já tinha condições em 2018 de ir lá e dizer tchau para o meu emprego e sair. Só que eu estava esperando o momento certo. Porque eu estava com medo. E por que eu estava com medo? Porque eu não tinha clareza das coisas. E no momento em que eu não tenho um método de investimentos, eu não tenho clareza do que eu tenho que fazer. Quando eu não tenho um método de investimentos, eu não sei na verdade o que eu estou fazendo. Eu estou buscando, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? Eu estou sempre na busca de alguma coisa. Mas eu não tenho a clareza necessária para saber para que lado eu vou. Por isso, para você saber o momento certo de entrar na bolsa, você precisa ter um método de investimentos. E conforme o nosso método de investimentos, do investidor sempre em alta, não há, não existe um melhor momento de entrar na bolsa. Por quê? Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Nem a gente, nem eu, nem tu que está me assistindo, nem os especialistas. Os especialistas erram todos os anos as suas projeções, por mais caparitados que sejam. Os maiores especialistas do Brasil, os maiores bancos do Brasil, erram todas as suas projeções. As maiores equipes de análise do Brasil erram sempre. Por que são ruins? Não. Porque eles estão no presente e o futuro está necessariamente no futuro. Então, se a bolsa despencar, a partir de amanhã, 70% nos próximos meses, a gente vai estar lucrando, porque a gente está protegido. Acabei de explicar justamente como montar uma carteira de investimentos com base no método do investidor sempre em alta. Eu preciso investir naquele que é o investimento que mais se valoriza no longo prazo, comprovadamente. Depois eu preciso armar meus seguros, eu preciso armar minha defesa. Assim, é que nem uma estratégia de um time de futebol. Eu preciso armar um ataque, beleza, coloquei lá no ataque os melhores jogadores. Agora eu preciso armar minha defesa, de forma que eu realmente esteja protegido em qualquer cenário. É basicamente isso que um investidor sempre em alta faz. O investidor sempre em alta, ele não está olhando qual o melhor momento. Agora, dólar a 4,30, é hora de entrar? Sempre é hora, gente. Não importa se é 5 reais, se é 9 reais, se é 1 real. Dentro do método, ele foi estruturado para simplesmente você ter paz, ter espírito, tranquilidade. Tu conseguir relaxar, investir de forma tranquila, sem preocupação, sem dúvida, sem... Ah, e se acontecer isso? Ah, e se a inflação subir? E se a inflação vier acima da meta? E se vier abaixo da meta? E se a taxa Selic começar a subir? E se ela cair de novo? Nada disso importa. Nada disso importa. Se tu ficar, continuar te fazendo essas perguntas, isso significa que tu está focando no lugar errado. Por quê? Tu está focando naquilo que tu não tem controle. E o que tu não tem controle, não adianta tu focar porque tu não vai ter resultado. Tu precisa focar justamente no que tu tem controle. Poxa, adianta eu, por exemplo, ir para a academia e ficar me culpando que o tanquinho não vem? Não adianta, eu tenho que ir lá fazer abdominal, sobre o abdominal eu tenho controle, sobre o tanquinho eu não tenho. O tanquinho é resultado. Então, eu preciso o quê? De um método de investimentos. Para eu conseguir investir, ter clareza de qual o momento certo de eu investir aqui, aqui, aqui ou aqui. Com base no nosso método de investidor sempre alta, não tem momento certo. Todo momento é momento de oportunidade. Porque eu monto a minha magar, eu monto a minha estrutura, a minha carteira de investimentos e a partir daí, depois que ela está montada, independente de quanto está as ações, de quanto está o dólar, claro que especificamente cada ação eu vou analisar, mas independente de quanto está a bolsa de valores em geral, de quanto está o dólar, de quanto está o ouro, a gente monta a carteira e o ganho vem justamente do que a gente faz a partir disso. Desse rebalanceamento que a gente faz nos investimentos, que isso vai fazer o investidor estar sempre em alta. Obviamente, quanto mais dentro do método, maior o passo a passo que eu seguir no investidor sempre em alta, melhores escolhas de investimento eu vou fazer. Vou investir em ações melhores, vou investir em fundos imobiliários melhores e assim vou ter melhores rentabilidades. Certo? Mas não existe um momento certo para nada na vida e nos investimentos não é diferente. Você só tem que saber fazer a coisa certa. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa consultoria gratuita 013. Só deixar um recado muito importante e muito especial. Toda quarta-feira rola essa consultoria gratuita aqui. Toda quarta, 19 horas. Então, semana que vem a gente tem de novo e todas as semanas tem de novo. Mas só um último aviso, dois avisos na verdade. Se você realmente curtiu essa consultoria gratuita, independente de onde você estiver assistindo agora, se você está assistindo a gravação, o que é que você faz? Clica aqui embaixo em algum lugar onde diz curtir, gostei, porque assim eu consigo perceber que realmente esse quadro, esse conteúdo está te ajudando. Está fazendo você ser um melhor investidor ou uma melhor investidora. Certo? Assim você me deixa saber se você realmente gostou e as redes sociais distribuem para ainda mais pessoas esse conteúdo. E segundo aviso importante, eu tenho um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. E nesse grupo eu divulgo todos os resumos de todas as aulas, de todos os vídeos mais longos que eu faço. Eu mando áudios exclusivos e diários que vão só lá para o grupo no Telegram. Certo? E além disso eu mando todos os links das aulas que eu publico semanalmente, que são pelo menos três aulas. Isso por quê? Porque as redes sociais muitas vezes não entregam todo o meu conteúdo para quem me acompanha. Isso é totalmente normal, o jogo das ferramentas. Com todo mundo isso acontece, né? Então ao invés de eu ficar chorando, eu foco no quê? No que eu tenho controle. Então eu fui lá e criei um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta, onde eu distribuo todos esses conteúdos. Alguns deles, inclusive, são exclusivos, esses conteúdos. Como que tu faz para fazer parte gratuitamente desse grupo no Telegram? No meu Instagram tem um link no meu perfil, é só clicar lá naquele link, clicar em Telegram, que tu vai ser redirecionado lá para o nosso grupo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, a gravação nos comentários vai estar o link. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo vai estar esse link. Clica no link, segue o passo a passo e entra lá no nosso grupo Galera Sempre em Alta, que todo dia tem conteúdo novo e exclusivo para quem está lá. É só para quem realmente quer chegar mais longe, chegar mais perto, cada vez mais evoluir nessa rota até se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Certo, gente? Um grande abraço e até mais!